Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite. É uma alegria estar aqui, em primeiro lugar, por muitos alunos, muitos interessados em ser arquiteto urbanista. E isso é muito bom, porque eu penso que a gente tem essa utopia de mudar o mundo, e isso nos faz talvez um pouco diferentes. Nós sempre estamos pensando no melhor, estamos pensando projetos de desenvolvimento, projetos de edificações, de espaços urbanos, internos, isso nos faz sempre pensarmos em coisas futuras e que as pessoas se sintam bem. Em segundo, pelo convite da Alessandra e do corpo docente para estar aqui contribuindo nesse estagé, que é uma iniciativa realmente de perspectiva inovadora, porque coloca todos, com certeza, todos terão que pensar, criar e trabalhar juntos, pensando na melhoria dos espaços de uma área, que com certeza foi escolhida, porque demanda questões e há interesse da comunidade nessa participação. E terceiro, porque voltar a Frederico, para mim, é sempre muito bom. Eu tive das melhores lembranças de infância e adolescência aqui, eu sempre gosto muito de retornar e sempre positivo, com o crescimento, com a URI, com a arquitetura. Então, tudo isso faz parte de um futuro que foi construído, como o colega falou, que foi construído, está sendo construído nos próximos 50 anos, com certeza estará muito melhor com a contribuição dos arquitetos. Então, o segundo momento da nossa participação, eu trouxe com o título de projetar e revitalizar as cidades do século XXI. entrando mais, um pouquinho conceitual, mas mais um pouco para a questão metodológica. Que vamos pensar duas, uma indagação, então, como podemos melhorar a qualidade de vida em nossas cidades, pensando nos princípios que foram colocados pela professora Adriana, e muitos outros princípios que talvez cada um tenha em si, cada professor esteja discutindo em sala de aula, cada grupo dentro dos órgãos executivos, e cada comunidade esteja pensando o que a gente pode fazer. E como a nossa prática profissional de arquiteto urbanista vai propor essa transformação dos locais em que moramos, trabalhamos, vivemos, fazemos as nossas atividades todas. E aí eu vou apresentar quatro pontos, uma pequena fala inicial sobre planejamento e desenho urbano, depois sobre a questão metodológica, e vou apresentar alguns exemplos de propostas de intervenção, que acho que ajudarão a etapa do trabalho que inicia amanhã, mas que muitos alunos já iniciaram, porque já participaram e já realizaram os diagnósticos na comunidade, procurando trazer essa contribuição. E pensando que o planejamento que se faz vai ter a relação com o desenho urbano, porque planejamento é um termo muito amplo, mas aqui o foco realmente é pensar e planejar um espaço que já está, eu não digo consolidado, mas que está dentro de uma área urbana, que é a cidade de Frederico Westphalen, esses projetos que são a escala da cidade e também das conexões da cidade, eles podem ter uma diversidade grande ou às vezes eles podem ser um mix de várias propostas. Muitas vezes eles são propostas que vão fazer o reparcelamento do solo urbano, a reorganização dos lotes, podem ser projetos para novas áreas residenciais ou industriais ou comerciais, mas normalmente a habitação, ela depois traz consigo os demais usos. Projetos de reestruturação urbana, de renovação urbana, muitos locais que tinham um uso e que se renovam, como por exemplo o Porto, em Porto Alegre, ele vai passar a ser uma área de lazer, cultura, turismo, e anteriormente era a área de comércio. Ou projetos de expansão urbana. Muitas vezes eles são trabalhados individualmente, com um foco, ou eles mixam todas essas questões. Quando a gente trabalha a reestruturação urbana, que provavelmente é o objetivo desse projeto que vai ser foco do Tagère, nós vamos trabalhar com uma intenção de fazer, a curto prazo, algumas correções em espaços que não estão cumprindo as suas funções urbanas, ou não estão atendendo o cotidiano da vida coletiva, tentando fazer uma revitalização, com bases nas atividades que vão aglutinar, seja no trabalho, seja na moradia, integrando esses espaços de lazer. Mas, principalmente, o objetivo de uma reestruturação tem que ser um objetivo que vai dar a esses habitantes deste bairro, dos bairros do entorno, da cidade como um todo, ou até na relação da cidade com o município, seus distritos, municípios próximos, uma maior eficiência no desempenho das funções urbanas, que são muito centradas no trabalho urbano, na moradia e no atendimento a funções sociais e de promoção social. Então, também, quando nós pensamos que tem que haver ou uma renovação, ou uma expansão, nesse momento, nós estamos pensando que talvez vá ocorrer um crescimento populacional, ou uma demanda, com uma demanda, para os espaços de coletivo, de uso coletivo, e público, em áreas centrais ou em áreas de bairro. Então, nós vamos ter uma proposta que possa pensar em uma reorganização dos espaços, que possa pensar, talvez, em renovação, edificar ou renovar o uso de espaços, ou ainda a ocupação de espaços vazios, que você tem no interior dos locais, dos bairros, das zonas próximas das áreas centrais, ou mesmo espaços mais periféricos, que nos permitem uma expansão. Então, nós vamos, talvez, trabalhar dessa forma, mas vamos ter que pensar que todas essas ações que envolvem o espaço urbano, elas não são feitas individualmente. Talvez eu seja capaz, como morador, fazendo uma autoconstrução, de conseguir construir a minha própria habitação ou a proximidade. Mas uma cidade, um espaço urbano, é uma construção coletiva. Tem muitos atores e tem que haver uma gestão muito integrada para que isso aconteça de forma que não fique, então, com disfunções ou com precariedades. Uma é o governo local, e aí o governo local não é apenas do município, mas também as instituições dos âmbitos federal e estadual que têm intervenção e parceria no município. Nós temos muito a ver com as empresas concessionárias de serviços urbanos. Muitas vezes, uma área que vai ser um assentamento irregular, em seguida, os moradores fazem uma demanda e a empresa de energia já vai colocar a energia que as pessoas não podem ficar sem. Às vezes, demora muito para chegar o abastecimento de água e esgoto. As associações de moradores, os grupos de moradores, são um outro ator fundamental, porque eles sabem as suas necessidades, eles muitas vezes são os pioneiros na urbanização de uma determinada área, e eles precisam ajudar essa construção e, principalmente, dar o respaldo para que qualquer intervenção que se faça seja uma intervenção adequada. Os próprios agentes individuais, que seriam os proprietários desses espaços, dessas moradias que vão se organizando espontaneamente ou não, ou através de um loteamento de baixa renda, de um conjunto habitacional, os inquilinos que moram são agentes que vão participar do processo de urbanização, e em cidades de grande porte, há uma preocupação muito grande com os inquilinos também, porque muitas vezes eles estão em espaços que vão sendo despejados de determinados espaços em função de obras urbanísticas de grande porte, como foi muito mencionado agora em função da COP. Os construtores individuais, as empresas construtoras, que muitas vezes fazem pacotes para urbanizar novas áreas, e muitos os órgãos financiadores. Nós temos a Caixa Econômica Federal, tínhamos o Banco Nacional de Habitação, BNH, que repassou essa função para a Caixa Federal, mas hoje nós temos muitos outros bancos, inclusive Banco do Brasil, Banrisul, bancos estatais e bancos privados atuando na área da habitação. Então, esses também, conforme o tipo de financiamento e as formas, eles também vão influenciar em como nós vamos construir a cidade, especialmente a parte habitacional. E, ao fazer uma urbanização, a primeira coisa, talvez, que a gente pense é como vai ser utilizado ou vai ser ocupado o solo. Quer dizer, aquela área que, às vezes, era uma área rural, um vazio urbano, como é que nós vamos organizar as funções para os usos necessários? E são funções que, muitas vezes, elas acontecem espontaneamente, outras vezes elas vão ser reguladas por um plano diretor do município, da cidade, ou por uma setorização de um bairro. E nós vamos ter áreas que, talvez, haja interesse em promover uma urbanização, no sentido de que é uma área já servida de infraestrutura, que é importante que ela seja ocupada, porque ela está em um local estratégico. Tem áreas que nós vamos ter que controlar a urbanização, porque ela já está ficando muito densa, a infraestrutura não está dando conta, o sistema viário, o engarrafamento, o sistema de abastecimento, o esgotamento, a intensa verticalidade, que talvez precise um controle. E o zoneamento de como essas atividades vão se organizar. Nós viemos de uma época do modernismo em que se propunha que tudo fosse separado, cada coisa sendo feita em uma parte da cidade, para as propostas mais contemporâneas, em que a gente sabe que talvez um mix de funções seja mais conveniente para não ter tantos deslocamentos externos e as pessoas poderem se abastecer mais localmente. Isso gera, claro, esses zoneamentos, talvez planos detalhados desse uso do solo, necessidades de infraestruturas especiais, que antes não se pensava, tanto para atender a parte de infraestrutura mais cinza, escura, os abastecimentos de água, efluentes, como infraestruturas de coisas que estão surgindo, infraestruturas verdes, demandas sociais, quem se pensava, talvez há uma década ou duas, que nós estaríamos tendo necessidade de equipamentos comunitários, como centros de referência de assistência social, unidades de saúde em vários bairros. Então, são infraestruturas que vão surgindo a partir da demanda e que vão nos ajudar a entender. Então, sempre quando a gente pensa em uma área, nós dizemos, bom, ela precisa ter infraestrutura, precisa ter infraestrutura, alguns loteamentos novos, você coloca alguma parte da infraestrutura com antecedência. Outras ocupações espontâneas, a infraestrutura é uma demanda da comunidade, que às vezes leva muito tempo para acontecer. Então, nós temos vários elementos de infraestrutura, o sistema viário é o mais óbvio, porque nós temos que ir e vir, faz parte de uma infraestrutura mais cinza. A questão da drenagem, se nós vamos ocupando as áreas que absorviam a água, e os banhados e os córregos, nós vamos precisar dar conta da água, de drenagem pluvial, o abastecimento de água e esgoto, as redes de energia e comunicação, como nós vamos carregar o nosso celular, o nosso tablet, se nós não tivermos essa possibilidade. A coleta e tratamento de resíduos são questões muito, muito prementes, tem um prazo para que todos os municípios brasileiros tenham o seu plano de tratamento de resíduos, e uma grande parcela não conseguiu nem entender como irá fazer isso, e a crescente geração de resíduos. Áreas verdes, arborização, conservação e proteção de rios, fauna, flora, porque a cidade corta os fluxos da natureza, e depois nós temos que recompô-los, ou permitir que haja corredores ecológicos, áreas de proteção. E muitos equipamentos comunitários, porque se nós vamos em um espaço urbano, é sempre uma vida em comunidade, embora a gente tenha as pequenas comunidades rurais, elas têm talvez menos equipamentos, e quanto maior a cidade, o espaço, mais complexos eles vão ficando, e mais necessidade da gente pensar onde é a melhor localização e os melhores espaços. E aí nós temos que pensar que as nossas escalas de intervenção urbana, elas são muito variadas. O urbanista, e aí eu falo tanto para os alunos que estão iniciando o curso, quanto aqueles que estão chegando no planejamento urbano, agora que vão todos participar do Tager, nós temos responsabilidade e habilitação profissional para trabalhar em várias escalas de planejamento, e todas elas interferem umas nas outras. Nós vamos pensar um desenho da região, a Frederico Westphalia é polo de uma região norte, tem muitas outras cidades e comunidades rurais que dependem e interagem, então nós podemos pensar em um planejamento regional, e estive aqui palestrando em um evento que tratava dos territórios da cidadania, que é um planejamento regional que foi sediado e organizado aqui pela URI. Desenho de parques regionais, quando a gente tem, por exemplo, rios que percorrem vários municípios ao longo aqui de uma região muito densa e muito rica, regiões em desenvolvimento, áreas metropolitanas, a professora Adriana já comentou sobre isso, áreas periféricas que ficam à deriva e que não conseguem, muitas vezes, se integrar no desenvolvimento. A parte de desenho de acesso, sistema urbano viário, e aí pensando nos vários modais, para pedestres, para veículos particulares, coletivos, cargas, é um grande problema hoje também, as cargas no espaço urbano, temos que fazer horários de carga e descarga, porque não podemos colocar, e também limitar o tamanho dos veículos de carga que circulam nas áreas centrais, porque não temos como entrar grandes carretas que vêm carregadas de produtos que vêm do Porto, de Santos, que vieram do Porto da China e que vêm abastecer as nossas lojas. A estrutura da cidade, partes da cidade, como é o que vai ser trabalhado, desenho da rua, desenho da paginação de piso, pensar na paisagem urbana, mobiliário urbano, os pontos de ônibus, os espaços de modais, e a comunicação visual, toda a sinalização necessária. Tudo faz parte do trabalho do urbanista, e em vários momentos vocês vão se deparar com essas escalas, e também isso vai demandar a gente sair de uma escala em que se trabalha a edificação, ou um espaço de interiores, e ir para escalas muito maiores, em que o nosso planejamento tem que enxergar esse objeto com uma redução muito grande para poder caber no nosso monitor, do computador, do nosso notebook, e às vezes até no nosso celular. Então há uma redução. Quando a gente pensa o Google, o que ele faz? Ele reduz aquele mundo enorme, que é milhões de vezes. Ele nos reduz para caber na nossa tela 50 milhões de vezes, 5 milhões, 1 milhão, para a gente enxergar no nosso campo de visão limitado como fazer o trabalho e compreender esse território que nós vamos planejar, desde o tamanho real, um abrigo de ônibus, um jardim, um parque. Normalmente, quando nós formos trabalhar a questão de um bairro, nós vamos trabalhar em uma cidade pequena, média escalas, que vão variar entre 1 para 5 mil, para 2 mil, para 1 mil, e aí todo mundo vai ter que entender o que significa isso e o que significa uma edificação, uma praça, um espaço urbano dentro das escalas de planejamento. Por quê? Nós vamos trabalhar com a questão do desenho urbano. E o desenho urbano, ele realmente aterriza no território. não são só planos, não são só propostas, olha, talvez seja possível, mas ele vai realmente fazer um trabalho no território de uma organização espacial, ele é uma ponte entre a arquitetura e o que a gente planeja, a gente faz planos, pensa o que pode ser melhor a partir do diagnóstico, mas nós temos que chegar no espaço, nós temos que chegar no desenho urbano. Por isso, ele é tão importante para a revitalização de uma área urbana, para planejar os espaços para um determinado local, que vai sempre ter que atender às necessidades, às necessidades das pessoas. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Embora tenha que atender o veículo de carga, tenha que atender a questão do veículo de passeio, da bicicleta, nós temos que pensar nas pessoas e nas atividades que as pessoas têm necessidade de morar, de trabalhar, de viver, e todos os mecanismos que vão ajudar a essa organização e reconstrução desse espaço. Então, na verdade, nós vamos interpretar um contexto, vamos organizar esse espaço e depois traduzir numa linguagem de arquiteto urbanista que passa pela graficação disso tudo, também passa por memoriais e relatórios, mas nós temos que visualizar tanto nós para o nosso desenvolvimento da proposta, quanto a comunidade que precisa entender como nós interpretamos os seus anseios. E aí, muitas vezes, nós temos que fazer muitas formas de graficação e visualização para que esse entendimento seja adequado. E aí, eu, a partir disso, dessa introdução da importância do desenho urbano, eu vou conversar com vocês sobre metodologia. E aí, eu já queria dizer que metodologia não é uma metodologia, são metodologias, porque método, metodologia, significa um caminho. e, quando nós vamos trabalhar em criação, nós temos infinitos caminhos. Nós temos, às vezes, a mesma base, o mesmo programa e muitas alternativas. Vocês já estão fazendo projetos de muitas coisas e vocês sabem que, num grupo de estudantes de arquitetura, para uma mesma proposta, tem infindáveis alternativas. Por isso, também, nós temos muitas metodologias. Eu trouxe algumas que eu acho que funcionaram um pouco melhor dentro da nossa experiência de trabalho e de docência e trouxe para conversar e discutir aqui com vocês e com os professores também. Mas, com certeza, o Tager é uma oportunidade de experimentação metodológica, onde cada participante vai ajudar a construir essa metodologia. Mas, basicamente, nós vamos ter três coisas para fazer. Nós precisamos conhecer. E essa é uma etapa muito importante, porque nós temos que partir da realidade. Nós temos que fazer um estudo, uma análise, com base no que já existe de urbano, daquele tecido em estudo, das relações que existem entre o que foi construído, o espaço natural, as relações sociais, as normas, a legislação, os planos que são aplicáveis àquele lugar. Nós precisamos entender esse contexto, junto com a comunidade, com os grupos, com as pessoas para as quais vão usufruir ou vão ser beneficiários desse espaço. Por quê? A não ser que a gente esteja no próprio lugar, ele vai ser utilizado e vai ser usufruído por muitas pessoas. Provavelmente, qualquer proposta, qualquer melhoria que seja feita num espaço urbano ou outro local, são muitos beneficiários. talvez os milhares de habitantes daqui e de outros lugares. Como exemplos que foram antes postrados de Nova Iorque, Barcelona, Rio de Janeiro, as propostas lá feitas são observadas e vivenciadas por gente do mundo inteiro, como aqui vai ser do município inteiro, da região, de muitos lugares. Um segundo momento metodológico, então, é a proposta. É projetar que é essa ação de tentar, ao entender o espaço, a realidade, a gente articular, costurar, preencher esses elementos que não estão na articulação daquele momento vivencial dessa comunidade, dessa sociedade, e prevendo também o futuro. O colega comentou o que teria acontecido 50 anos com esse tagé, e nós também temos que prever, porque uma cidade é dinâmica e ela vai se construindo, tem cidades com 2 mil anos, mil anos, com 50 anos, elas têm permanências, não definitivas em todos os seus elementos, mas elas precisam ter essa permanência, porque é a estabilidade, a lógica social da sociedade sedentária de hoje, que nós chegamos nesse patamar de civilização. E nós temos que pensar como implementar essas propostas, que viabilidade elas têm, se elas vão ser em etapas ou se elas vão ser feitas em 5 anos, como foi feito o plano piloto de Brasília, mas Brasília se constrói e se reconstruiu nos seguintes 50, 60 anos, o tempo inteiro, como se vai fazer e que controle e avaliação nós precisamos ter dessas intervenções para que haja uma adequação à dinâmica urbana, posto que a cidade é o artefato mais impressionante que a civilização já construiu e cada vez tem uma complexidade maior. Normalmente, por que nós vamos fazer uma intervenção urbana? Nós vamos ter uma determinada situação-problema. Não que seja sempre já um problema, mas um problema como alguma coisa que vai se solucionar, não no sentido necessariamente negativo, mas algum espaço ou alguma situação que não está contribuindo suficientemente para o desenvolvimento da comunidade e para a sustentabilidade desse espaço construído. É uma situação que poderia ser muito mais, ter muito mais frutos nesse espaço do que o que está tendo no momento. no momento. Então, nós temos que ter essa noção de que situação é o foco. Muitas vezes são muitas, é um conglomerado, uma situação muito complexa, nós vamos ter que pensar soluções integradas para isso. E nós vamos ter essa área de estudo, que é esse espaço mais individualizado, seja contínuo ou não, em que nós vamos ter uma atividade de planejamento e vamos precisar conhecer. Então, se nós vamos trabalhar em um bairro, nós temos que conhecer a dinâmica da cidade, como esse bairro se interage. Muitas vezes nós temos que saber a dinâmica da região, inclusive. Então, a nossa área de estudo é muito mais ampla que uma área de projeto, porque nós temos que entender e conhecer essa realidade. E ela abrange, inclusive, essa futura área de projeto, mas também a área de influência, porque a área vai ser receber influência, mas ela também, ao ser revitalizada, reorganizada, ela vai influenciar por uma região muito maior. Então, essa situação, problema, e a área de estudo é realmente um campo de estudo no sentido mais amplo que nós precisamos conhecer. uma área de estudo pode ser um bairro, e aqui eu trouxe uma imagem para começar a ilustrar, já que os conceitos precisam ser fixados, onde eu tento conhecer, numa diversidade de vias, de quarteirões, o que está acontecendo em cada espaço desses. Quais são os espaços de maior convivência, de maior trânsito, onde há mais densidade de edificações, onde tem áreas livres, tudo isso faz parte dessa nossa área de estudo. Depois, pode ser que o meu foco de projeto seja uma parcela, um setor, que eu tenha que focar com mais cuidado para desenvolver a proposta de intervenção. A área de estudo, normalmente, nós vamos fazer o quê? Uma análise maior, uma macroanálise, que pode abranger, como eu falava, o contexto da região, o contexto do município, o contexto da cidade, porque o município abrange também a área rural, e a cidade, pelo IBGE, o que a gente denomina, onde tem a sede do município, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, é o espaço político-administrativo e que normalmente tem um limite no qual podem ser desenvolvidas determinadas atividades e que tem uma relação administrativa diferenciada, e uma microanálise que realmente vai, talvez, trabalhar mais a fundo os levantamentos, com mais detalhamento, aquele setor que vai ser objeto de um projeto do projeto da proposta do desenho urbano de intervenção. Aí a gente pergunta que tamanho tem uma área de estudo? Isso depende, depende das condições do contexto. Muitas vezes uma área de estudo é alguma coisa que é linear ao longo de uma via, ela pode ser estabelecida através de um determinado raio de abrangência, pode abranger, talvez, 10, 15 quarteirões, talvez ela tenha que abranger um bairro inteiro com muitos hectares, então isso vai depender dessa escala de desenho que se vai fazer. E talvez, muitas vezes, a gente faz uma proposta um pouco mais ampla, mais geral, para o município inteiro e depois vai afunilando até que se faça uma intervenção em um desenho urbano em uma área menor. Por exemplo, essa imagem mostra uma proposta que analisou a localização dos eixos de circulação e de comércio em um determinado setor de um bairro. Então, é uma microanálise desse sistema de circulação. Pensando que aqui tinha espaços que poderiam, que tem inter-relações, e aí é uma forma de graficar e de demonstrar a leitura desse lugar, que é feita a partir de uma planta base, de uma planta cadastral, e observando os eixos de circulação, observando com elementos de graficação diferenciados. uma outra análise que se faz, precisa ser feita é a localização de usos, aqui também separando por zonas, que são zonas de mais predomínio de habitação, zonas de predomínio de oficinas e que estão com acesso conveniente, zonas de expansão do comércio, aqui tem, nesse eixo central, tem um rio, um córrego, e há muitas atividades que estão voltadas de frente para esse córrego, e que estão, talvez ele funcione como um passeio público, como uma orla, então nós temos que, ao analisar esses espaços, nós podemos de muitas formas representar. E aqui nós temos uma outra análise, que é a análise da legibilidade, e aí tem o autor no qual a gente se apoia em muitas análises, que é o Kevin Lynch, e ele trabalha muito o conceito de legibilidade, que é aquele conceito de como nós conseguimos perceber o espaço urbano. Ele trabalha com cinco elementos, com certeza vocês vão trabalhar, ou já trabalharam com isso, a professora Adriana vai fazer uma oficina com esses conceitos, que são os conceitos de limite, que são aquelas barreiras que existem entre espaços e que seccionam, que às vezes pode ser uma via, um rio, um desnível do terreno. Trabalha com o conceito de bairros, que é o conceito de áreas mais homogêneas, que a gente consegue perceber que há uma diferenciação do tecido urbano entre uma área e outra. Conceitos de marcos referenciais, e eu, ao chegar hoje na cidade, percebi que o marco da catedral, ele já parece não ser o mais alto da cidade, tem outros marcos de construção de edifícios que estão superando, então isso também não é uma permanência total, em alguma questão da forma, os nós e acessos, aqueles em que a gente não sabe muito bem para que lado vai, para que lado dobra e nos perdemos, tivemos que dar a volta no trevo, os principais percursos, que são aqueles caminhos pelos quais a gente anda, mas isso vocês vão com certeza trabalhar com mais detalhes, ruas, sistemas, e a nossa área de projeto é justamente aquele espaço específico no qual vai ser realizada uma intervenção urbana para a qualificação, nós sempre vamos fazer alguma coisa para a qualificação, e vamos ter objetivos, diretrizes e estratégias que vão sendo construídas a partir do diagnóstico e a partir da comunidade, essa área de projeto é onde vai ser concentrada a proposta de reorganização dos espaços, e pode ser um bairro, pode ser um corredor cultural, pode ser um centro histórico, uma orla, uma expansão, um distrito industrial, um campus universitário, é um espaço de desenho de intervenção urbana também. Para isso, nós trabalhamos a parte do diagnóstico no primeiro momento, que é aquele momento de conhecer a realidade, em que nós vamos compreender o conjunto dessas partes, desses detalhes, e vamos organizar essas informações. Temos que sistematizar, e isso envolve várias possibilidades, vamos sistematizar em plantas, em mapas, em tabelas, em memoriais, relatórios, mas, como arquitetos urbanistas, nós temos muito, muito documentação visual para fazer a compreensão dessa relação entre o que é físico e o que é pessoas. Nós vamos, uma cidade, ela só é a cidade animada com as pessoas, senão, ela é uma cidade fantasma. E, a partir dessa estrutura física, nós vamos encontrar os referenciais para poder fazer a intervenção nos elementos. algumas sugestões que nos ajudam, então, a conhecer são, além dos dados que a gente pode buscar na prefeitura, nos catástrofes existentes, é fazer os levantamentos de campo, que eu sei que teve um grupo aqui que já fez, que já produziu, inclusive, materiais e relatórios, onde a gente observa várias coisas. Podemos observar a evolução da forma como aquele bairro se apresenta, as tipologias, o que é permanente, o que está se transformando, as práticas sociais. Podemos verificar o que tem mais importância, qual é a hierarquia, quais os elementos, então, que, porque nós não temos um espaço uniforme, nós temos várias coisas diversas, a catedral que se sobressai, o grande edifício, os blocos construídos, nós temos outros setores que têm outra característica, são temáticas diferentes, que vão pautando isso que a gente chama de tecido urbano, que é uma analogia com o tecido do vestuário ou da pele, que também tem essa diversidade. Nós todos aqui, hoje, cada um se organizou o seu tecido do vestuário de alguma forma. E nós vamos ter sempre essa conexão do nível da estrutura física com a estrutura social, porque a produção do espaço é uma produção social. Nós vamos ter sempre que observar que estruturas estão, expõem e organizam a estrutura social, porque a estrutura urbana vai ter que ajudar a estrutura social também. é uma relação mútua e de interação. E podemos, temos que sistematizar essas informações com base, por exemplo, em mapas temáticos, que são os que aqui estão. Fluxos de pedestres, circulação de veículos, mobiliário urbano e iluminação, sistemas de áreas verdes. muitas vezes, nós temos a necessidade de separar isso como hoje a gente desenha as coisas separadas nos layers dos programas computadorizados, para poder melhor compreender as relações, embora a gente saiba que tudo isso está acontecendo junto e ao mesmo tempo. Então, esses são mapas temáticos. tem outros tipos de desenho, aqueles que eu mostrava, os mapas de leitura da legibilidade, tentar entender como cada espaço tem, que importância tem, com os referenciais, a partir de símbolos que vão mostrar, por exemplo, aqueles asteriscos são os marcos referenciais sobre uma planta de um espaço. Podemos mapear a questão do uso, de que atividades e funções estão acontecendo no espaço. Então, isso também é um mapa temático do tipo mapa de uso do solo. Para isso, nós usamos, esse aqui é um exemplo da Vila Pedrini em Joaçaba, é o resultado de um trabalho de pesquisa, e à direita, vocês veem uma convenção que a gente aplica internacional para mostrar os usos. Em amarelo, a gente normalmente marca as residências, em vermelho, o comércio, em roxo, a indústria, em azul, os equipamentos institucionais sociais, em cinza, outras atividades, em verde, as áreas verdes e as áreas de preservação, e assim tem várias formas da gente, através das cores, demonstrar o que está acontecendo no espaço. Outras formas, com anotações, com plantas que mostram como a ocupação daquele espaço está acontecendo, onde tem vegetação, onde tem pavimentação, vias de vários aspectos. a parte do sistema viário. Então, essa análise, ela vai trabalhar, depois nós temos que, depois que levantamos, temos que fazer análise, análise das edificações, espaços abertos, dos percursos, conforme for os nossos interesses e as nossas necessidades. mas, principalmente, isso vai nos dar a estrutura, vocês vão ver nos exemplos seguintes, o quanto isso é importante. E também os aspectos socioeconômicos, porque, se nós estamos trabalhando com pessoas, nós temos que trabalhar com a organização. O diagnóstico nos permite organizar o programa, o que precisa de intervenção, o que nós teremos que organizar, o conteúdo programático, para que, a partir do contexto, embase o nosso projeto. E o projeto de intervenção, ele pode ser, como eu falava, projeto de vários tipos. vamos organizar o parcelamento do solo, as tipologias, espaços abertos, os percursos, as vias, a mobilidade, equipamentos comunitários. E isso vai ser definido por vários elementos de graficação. E agora eu vou apresentar, então, alguns exemplos que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que são exemplos referenciais de propostas que já foram executadas, com características algumas semelhantes, algumas diferenças. Favela-Bairro foi um projeto no Rio de Janeiro, então, também é um projeto premiado, com referências, que ele tinha alguns princípios muito interessantes, de buscar, de buscar, trabalhar a arquitetura e o urbanismo e as atividades. O Rio tinha, na época desse projeto, 573 fabelas e abrigava 6 milhões de habitantes, 18% dos 6 milhões de habitantes. Mas a favela do Rio tem 100 anos, então, não é uma coisa transitória. aqui um mapa mostrando a localização, principalmente em áreas de morro, que as favelas cariocas, elas são quase todas localizadas em áreas que seriam de morro, de preservação, pode seguir. e tinha alguns princípios ou ideias-chave. Quando nós vamos trabalhar com o urbano, nós temos que ter essas diretrizes que ajudam a dirigir e a propor a intervenção urbana. E essa aqui tinha como diretriz e acolher as formas pré-existentes, quer dizer, não abandonar e demolir tudo como eram feitos há décadas atrás, prover com infraestrutura e potencializar o esforço de construir cidade onde já havia moradia. Foi um desafio e foram feitos então projetos de grande alcance social, pode seguir, para consolidar aquela vida urbana, buscando a inclusão, respeitando as infraestruturas existentes e envolver o governo, instituição, sociedade civil com uma grande variedade morfológica. Tem várias publicações que vocês vão poder consultar depois sobre isso. Essa aqui é uma proposta, que era uma praça, que foi feita em parceria com as organizações comunitárias, num pequeno espaço que havia de vazio e que propôs então práticas esportivas e lazer para jovens, crianças e adultos. então o favela-bairro, algumas propostas eram de organização habitacional, mas a maioria era de organização do espaço público. Aqui também um espaço na comunidade ladeira dos funcionários, onde, a partir de uma organização, foram lançados então vários espaços de comunidade, uma área de 927 domicílios, mais de 3 mil habitantes em 2,7 hectares. E aqui esse espaço que vocês veem ali atrás da árvore, que era um galpão abandonado de uma fábrica, se transformou num centro de geração de renda e o terreno que era por estacionamento se transformou numa praça. Aqui um outro exemplo do favela-bairro, a comunidade Salgueiro, onde também, além dos vários equipamentos comunitários, foi obtida a conexão com o sistema viário e articulado um campo de futebol, um mirante, um quiosque, que já eram utilizados, porque o Salgueiro é o berço daquela escola de samba, então, mantendo as questões culturais da região. Outro exemplo aqui também, Fubá Campinho, e esse eu trago também uma graficação muito interessante, que é do arquiteto Jorge Jauregui, que trabalhou esse desenho, se chama Esquema de Leitura da Estrutura do Lugar, onde justamente os diagnósticos feitos são graficados para que se tenha noção de quais os pontos de centralidade, qual o contexto, onde pode ser, tem espaços para aproveitamento, onde pode, tem que ser revisto, realocado, esses projetos tiveram muitos desdobramentos conforme a área que eles foram implantados. Aqui, esse também foi feito um espaço chamado Vila Olímpica, que é patrocinado pelo jogador Zico, para cuidar esportes para as crianças e jovens, foi feito um centro comunitário, um centro de cidadania, então propostas de organização do espaço público e de equipamentos comunitários. Aqui, pode seguir. Aqui, na sequência, também outra área do projeto Favela Bairro, onde a gente vê alguns mapas temáticos, mapas de diagnóstico, mapas do Partido Urbanístico adotado e dos planos de intervenção, que depois se subdividiram em planos setoriais de esgoto, de água, caminhos, escadarias e drenagem. Então, trabalhou em infraestrutura, trabalhou mobilidade, sistema viário, vários elementos. E esse segundo exemplo é o projeto do Núcleo Habitacional Sacadura Cabral, que é em Santo André e fez parte, então, de uma ampla política habitacional no município, já de vários anos. foi premiado também e é dentro do projeto chamado Santo André Mais Igual, com estratégia de combate à exclusão e melhoria das condições de moradia. É um município da região do ABC, mais de 600 mil habitantes, e que já tinha uma estruturação muito interessante com política habitacional, conselho municipal de habitação, fundo de habitação, plano municipal, política, plano diretor, lei do solo, e tudo isso. É uma cidade com muita diversidade, muito rica, com muita indústria, do ABC paulista, mas também com muitas áreas precárias, de urbanização precária. Essa proposta aqui, ela trabalhou 720 famílias, na várzea do Ribeirão dos Meninos, vocês veem ali a situação, e veem aqui a planta do que era. Então, toda uma organização espontânea. Na lâmina seguinte, a gente vai ver que foi uma proposta de reparcelamento do solo, com lotes de 47 metros quadrados, o que para nós aqui, às vezes, é quase impensado. 47 para nós é só a casa, e a gente pensa que tem que ter lotes bem maiores. Foi feita a relocação gradual de 200 famílias, depois eles foram construídos por partes, um conjunto, esse aqui é o conjunto Prestes Maia, e junto também foi proposto um centro de negócios, justamente para proporcionar geração de trabalho e renda para essa comunidade. O outro exemplo aqui é um exemplo mais especificamente de urbano, mas ele trabalha o Parque da Maternidade em Rio Branco, no Acre, que era uma área de igarapés na área central, que estava toda poluída e com problemas, e ele foi organizado um grande parque linear, com uma extensão de seis quilômetros, que tinha como objetivo, então, sanear as margens do igarapé da maternidade e qualificar a área central de Rio Branco. E teve como diretrizes, então, só para mostrar que a gente sempre tem que pensar objetivos e diretrizes, que às vezes vão sendo construídos ao longo da proposta, de disponibilizar essa orla para a comunidade, inserir equipamentos comunitários, organizar áreas de lazer, manter o canal a céu aberto, não tamponar, e organizar todo o sistema viário ao redor. Vocês vão ver na sequência, ele não é um desenho como são os rios da Amazônia, o igarapé, e tem vários setores, alguns com mais equipamentos e características diferentes. Normalmente, o projeto urbano a gente também divide em setores, em áreas, um programa de necessidade vasto, vocês vão ver em seguida, tem pórticos, tem trabalho com pisos, paginação, temos sistema viário, ciclovias, espaço para veículos, tem as pontes sobre o igarapé, que trouxeram a cultura indígena para a organização desses, dos guarda-corpos e também depois da sinalização. Espaço para eventos, espaço de brincadeiras, restaurantes, equipamentos comunitários. e aqui, além desses projetos que já foram executados, eu trago dois exemplos que são de projetos acadêmicos, para mostrar o quanto pode ser trabalhado. Essas duas são maquetes de projetos executados lá na universidade, infelizmente dessas aqui eu não tinha os projetos para mostrar, mas para ver que a gente pode trabalhar com maquetes tanto para demonstrar o diagnóstico do que se fez, quanto para demonstrar depois a proposta, essa aqui, a proposta de urbanização de áreas novas. E eu trago o projeto, então, da favela 2 de maio, que foi feito na Faculdade de Urbanismo da USP, na disciplina de favelas e cortiços, que é uma disciplina que trabalha uma base teórica, estudos de casos e visitas de campo, e depois uma intervenção urbanística, como o Tagère aqui está propondo. Essa intervenção, então, essa favela é na Zona Leste de São Paulo, uma favela de porte médio, 600 barracos, 500 e poucas famílias, em cinco hectares, às margens da Avenida Aricanduva, que tem um córrego na área central. E ele tinha muitas áreas, algumas mais consolidadas, outras mesmo de barracos bem precários, tinha uma construção iniciada de um conjunto habitacional que ficou inacabado. E aí, essa área, ela justamente foi trabalhada por vários grupos de estudos, divididos em uma turma, como aqui vai ser o Tagère, e cada grupo buscou alguns princípios mais relevantes. Essa proposta aqui, ela buscou aproveitar ao máximo a infraestrutura que já havia, o que estava instalado para não perder o que os moradores já tinham construído. Tinha como interesse também integrar a comunidade com o entorno imediato, mantendo a tipologia, mas fazendo uma distinção entre os espaços públicos e privados, que era tudo muito misturado. E era uma densidade alta, muito precária. e, além dos levantamentos de campo, houve muita conversa com os moradores e com os líderes comunitários, até que esse projeto foi desenvolvido. Ele não foi, então, executado, mas ele mostra, sim, vários tipos de diagnósticos efetuados. Por exemplo, um diagnóstico do grau de precariedade, o que era barraco em alvenaria, casa em alvenaria, o que era barraco em madeira, o que era alojamentos provisórios. Então, ele fez várias análises. Outra análise aqui, onde havia circulação e onde havia esgoto a céu aberto, também verificando as condições de saneamento básico na área. E aí foi feita, então, uma proposta de intervenção. Esse aqui é só uma pequena parte, mas, principalmente, as estratégias, o que foram? Pavimentação da rua, guias, calçadas, coleta de águas proviais, implantação de postes, iluminação pública. Isso tudo é construção de cidade. Instalação de medidores individuais de energia, porque, como as pessoas foram puxando energia espontaneamente, um vai puxando do outro e vai formando aqueles gatos de que não se sabe mais nem desenredar os fios e nem como organizar tudo aquilo. Pensaram que deveria ser doado materiais para as famílias terminarem de construir as casas que tinham sido ficado inacabadas e canalizar o córrego Cangeiras. Essa proposta, então, depois teve uma proposta de como fazer as habitações. eram casas geminadas aqui com tipos sobrados e iriam ser construídas 25 novas casas com uma transferência gradual das famílias para poder fazer a construção. Ali, então, a implantação de forma escalonada e deslocada. Áreas de lazer, proposta para áreas de lazer, centro comunitário, iluminação, playground, jogos, espaços de esportes. O outro grupo também teve princípios os quais foram organizados em estratégias e surgiram programas de necessidades. Também, esse grupo pensou que as alternativas tinham que ser custo compatível com as famílias, em termos de custo social e custo financeiro. E aí, já teve uma distribuição diferente, já também pensando em casas tipo geminadas, tipo sobrado também, com uma outra proposta e organização de centro comunitário. Também no ponto de ônibus, onde seria localizado. Então, pensando na questão da mobilidade. E aqui, um outro grupo também, com propostas pensando também na proximidade ou na separação entre as habitações, para que pudesse haver a correta insolação e ventilação. Então, não era apenas organizar o espaço, mas pensar na parte de habitabilidade mesmo. e aqui é um espaço, então, um espaço cultural, e eu estou já encerrando esse módulo, que era a revitalização de uma área central, também um projeto acadêmico, um núcleo lá em Passo Fundo, que é uma área que é bem no centro, que é onde a cidade se formou, procurando ocupar espaços vazios, preservar o patrimônio, criar um percurso cultural e propor usos de lazer, cultura e recriação. Aqui vocês veem, então, a proposta já montada no tipo maqueta eletrônica, no SketchUp, em ferramentas informatizadas, e aí o tecido que iria ficar, as edificações em branco, as que ficariam, e as intervenções que seriam feitas, colorido, como novas edificações, ou revitalização, no caso das edificações em vermelho, aquelas lá em cima são o antigo quartel, que seria revitalizado, aqui também são espaços culturais e construção de novos espaços. Pode seguir. Aqui, então, é a proposta feita para a área, aquela revitalização, onde iam ficar para a existência do quartel, mas foi criada uma área de lazer. Aqui, uma área de revitalização, também, entre, com prédios históricos, aqui, na borda esquerda da avenida, e com uma nova construção de um espaço cultural na rua Moron, onde tem um grande desnível, e aproveitando o desnível do terreno. E aqui, a proposta, então, de uma nova, de um novo setor, em que iria ser feito, então, um edifício-garagem para organizar o deslocamento do sistema viário com o aproveitamento de uma abertura de uma nova via. Aqui, os outros desenhos de como ficaria a avenida, a organização das rótulas de trânsito, o perfil viário, todas as propostas pensadas em relação a isso. Aqui, um pouco, a bibliografia. Referências. Passa mais uma, mais uma. E é esse o convite final que nós deixamos, que a gente precisa conhecer, projetar, implementar, criar, o quê? Espaços de qualidade para os moradores. É isso que interessa, esse é o nosso papel como arquitetos urbanistas. Eu agradeço e aí nós ficamos, acho que, à disposição para questionamentos. nossos agradecimentos, então, a essa magnífica palestra. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Temos? Na realidade, qual é o tempo necessário para a renovação urbana de uma cidade de 50 a 100 mil habitantes. Quais as etapas necessárias? É difícil de responder se a gente não conhece o contexto dessa cidade. A renovação, ela se dá, ela vai ocorrer pela necessidade e pelas condições. Pela necessidade e pelas condições que essa cidade se apresenta. Então, se é uma cidade com dinamicidade econômica e que quer se renovar para densificar e ter novas atividades, ela com certeza vai ter esse investimento do próprio setor privado e com o direcionamento do setor público. Então, é difícil a gente dizer em que tempo a cidade se renova. Algumas ficam estagnadas durante um tempo e, de repente, ela tem um surto econômico por algum motivo e começa a fazer essa renovação. Ou ela tem uma precariedade muito grande e ela tem um investimento de caráter social, muitas vezes a fundo perdido, do Ministério, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, enfim, porque possibilidades de recursos existem muitas e ela pode sofrer uma melhoria em um espaço de 2, 3, 5, 10 anos. Então, tudo vai depender de que planejamento essa cidade tem, que necessidades e como isso vai ser implementado. Então, vai depender de caso por caso, da situação, do contexto, do recurso e do interesse e da capacidade, principalmente, eu acho que de aglutinar governo com iniciativa privada e com comunidade. Não sei se eu respondi a questão. Obrigada, então. Tem mais alguém? Não? Vamos convidar, então, por gentileza, a Adriana para subir ao palco. Convidamos os representantes acadêmicos do nosso curso, Alexandre Mineto e Tuane Feron, para que façam a entrega dos mimos, então, às nossas palestrantes de hoje. O Cristo te escondeu, é o Cristo te escondeu mil, não? Obrigado. 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 Agradecemos a presença de todos, tenham um bom retorno até amanhã, onde daremos início às oficinas do Tadjer, do nosso evento, e cada um se dirija aonde já foi comunicado pelo e-mail, que faz parte do seu grupo. Uma boa noite e muito obrigada. Obrigada.